Olá! Hoje eu vim fazer uma SMR com gatilhos visuais para te relaxar, te fazer dormir, 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 bem calminho. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Então, vamos lá! Eu vou usar um chiclete também. Você pode Kollegin B. Esse é o compromisso. A cada um dos correntinhas, então está delic blew de cor. Gatilhos 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 CIRCOLO QUADRATO 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 TRIANGULO 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 TAS 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 gatilhos, gatilhos pessoais relaxe, relaxe 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 chiki 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 ch D D E E F E F F F F F E E E E E E E E O E 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